Na noite do último sábado, os membros da Assembleia de Deus do bairro do Guamá, em Belém, realizaram um coquetel em alusão ao aniversário de 22 anos da Boas Novas. Rede Boas Nova não é uma televisão comercial, não, ela é uma missionária. E nós estamos abençoando esta missionária. Abençoamos no seu início e abençoamos agora quando ela completa 22 anos. É uma satisfação muito grande este momento. E parabéns Boas Nova, parabéns, parabéns de todo o coração. Durante o encontro, estiveram presentes pastores e membros da igreja. E um vídeo foi exibido sobre o processo de digitalização da TV Boas Novas, canal 4.1. Há mais de 10 anos, mesmo tempo em que é semeadora, a Núbia representa Boas Novas na igreja. E nada melhor que realizar um coquetel em prol da emissora. E como o título da nossa missão hoje diz voluntariado, A nossa congregação cumpriu na íntegra, eu posso dizer isso.